Enigma do Oriente Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, tudo bem com vocês? Mais um dia, mais um vídeo para vocês aqui em nosso canal, tudo bem? Quero lembrar vocês da nossa promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico Nosso WhatsApp está na descrição do vídeo e também na tela Participe da promoção que você vai gostar, tá bom? E quero lembrar vocês também que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais Principalmente na área amorosa, você está no canal Enigma do Oriente O nosso tema de hoje é Se ele ou ela pensou em você no dia de hoje e como pensou Vamos ver se essa pessoa pensou em você e vamos ver como ela pensou, tá bom, gente? Será que ela pensou? Opção número 1, seu José Pilintra Opção número 2, Dona Maria Padilha Para quem já teve relacionamento com essa pessoa Ou está no relacionamento com essa pessoa Opção 3, opção 4 São para pessoas que nunca tiveram relacionamento com esse ser humano, tá? Você está conhecendo ou já conhece Pão Bojera Cigana e o Senhor Tranca Rua Faça a sua escolha, mentaliza a opção que você mais achar que combine com você a sua energia, tá? Lembrando que você pode assistir mais de um montinho Porque um montinho sempre pode complementar o outro também E é uma tiragem para várias energias, tá bom? Vamos dar início, caso você não tenha conseguido fazer a sua escolha Deu uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso Opção número 1, seu José Pilintra Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje E como ela pensou? Mentaliza a pessoa, por favor Traz a energia dessa pessoa para cá Canal Enigma do Oriente Vamos ver, pessoal? Eu sou Igor Silva Rio de Janeiro para o mundo Mentaliza Mentaliza esse ser humano aí E vamos ver Vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje Traz a energia dessa pessoa para cá Para você que escolheu a opção número 1 Senhor José Pilintra Se essa pessoa pensou em você e como essa pessoa pensou em você Vamos ver? Isso aqui é para quem já teve relacionamento Ou está no relacionamento Ela foi casada, mora junto Casada ou casado Bom, essa pessoa pensou em você Com toda certeza essa pessoa anda pensando em você Essa pessoa, ela pretende agir movida pelo desejo Exatamente Essa pessoa tem desejo por você Pensa em você Por isso eu vejo que agora ela vai se movimentar Para se comunicar com você Uma situação inesperada vai fazer com que essa pessoa Reapareça do nada na sua vida, tá? E vai te fazer um convite Esse ser humano vem com o desejo de te fazer um convite Essa pessoa vai arriscar, tá? A entrar em contato com você Para poder te fazer um convite Por mais que vocês não estejam se falando Estejam bloqueados Essa pessoa pensa em você sim Pensa no afastamento Quem escolheu esse montinho Vocês sim estão afastados E essa pessoa pensa em trazer uma resolução Para essa situação Demonstrando para você, tá? Que vai querer uma oportunidade com você Para poder Realmente agir com honestidade E tirar os embaraços do caminho de vocês É um ser humano que está se libertando De alguma situação Pode ser outra pessoa Pode ser moradia Pode ser emprego Está se libertando de alguma coisa Que está prejudicando E agora sim Ela vai agir Porque está começando a ficar com a cabeça mais leve E vai botar as energias no relacionamento de vocês aí Que tem gente que já está separada um tempo Outras pessoas um tempo mais curto, né? Essa pessoa se libertando de alguém Ou de alguma situação Vem sim Falar com você Pensa em você demais E vai agir para acabar com esse distanciamento Porque essa pessoa ainda também tem amor por você É um ser humano que quando pensa em você Sente logo uma forte atração E entende sim Que tem que se reaproximar Porque não consegue se permanecer longe Por mais dura ou duro que essa pessoa possa demonstrar que é Essa pessoa, ela por dentro Ela fica emanando energia para te ver Fica te desejando Por isso que você não tem paz Por isso que você fica também Pensando demais nesse ser humano, entendeu? Essa pessoa aqui, ela não consegue te esquecer E também não deixa você esquecer Entendeu? Então fica nessa queda de braço Esse ser humano aqui Vai se comunicar com você Vai ser uma comunicação inesperada Que vai chegar Aonde vai fazer sim você agarrar essa oportunidade E se dar bem Posso falar para você aqui através da carta Que essa pessoa, o medo de te perder De vez que vai fazer com que essa pessoa tome sim uma posição E passe a ter uma ideia nova No racional dela, na mente dela Para poder equilibrar as coisas Ela vai vir com algum tipo de oferta Ou um convite Aonde ela vai tentar se resgatar A história de vocês E demonstrando que não te esqueceu Até porque essa pessoa longe de você também Está com o sentimento travado As coisas não tão boas Não deram certo Porque essa pessoa não sabia Que tinha uma ligação tão forte com você Ou seja Querendo ou não Essa pessoa vai ter que dar o braço a você Que você é a pessoa importante na vida dela E você é a pessoa que mexe com ela Ou com ele, né pessoal? Bom, essa pessoa aqui, gente Por muito Por muito Por muito pouco tempo Ela vinha tentando realmente apagar você da memória dela Há pouco tempo atrás ela vinha pensando nisso Só que hoje realmente ela desistiu dessa ideia Por quê? Ela está vendo que esse afastamento foi pela mente Ela tem sentimentos por você São sentimentos fortes Tem amor aqui E ela não consegue esquecer o que vocês tiveram Por mais que você ache que essa pessoa seguiu a vida dela Não seguiu O lado espiritual está te ajudando Está ajudando vocês Haverá uma mudança Que haverá uma reaproximação Desse ser humano com você Essa pessoa está se dando conta Essa pessoa entendeu que está na sua mão também Que tem sentimento por você E que não consegue te esquecer E ela vai começar A dar o braço a torcer Porque é uma energia muito grande De saudade De vontade De te ver Isso realmente É o que está acontecendo no momento com essa pessoa Não estranhe-se do nada Você receber uma mensagem dessa pessoa Tá bom? Desce o seu nome na corrente de oração Coloque o nome da pessoa que você ama Coloque seus objetivos E peça com fé Que você terá a sua resposta Canal Enigma do Oriente Deixa eu beber minha água Pessoal, quero dizer para vocês o seguinte São muitas pessoas aqui nas tiragens Então Eu fiz essa promoção de 5 perguntas Por quê? Porque você vai fazer 5 perguntas objetivas Só com a sua energia Entendeu? Aí vai ser diretamente para você Para o seu momento Essa é a importância Tá bom? É por tempo limitado Tá bom? Vai acabar essa promoção E vou ficar só com as consultas completas Tá bom? Participe O WhatsApp está aí na tela do vídeo A resposta é dada no mesmo dia De 9 horas, 19 horas Tá bom? De segunda a sábado E fazemos qualquer trabalho espirituais Muita gente conseguindo seus objetivos Opção 2 Dona Maria Padilha Essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Como ela pensou? Pensa na pessoa Para você escolher a opção da Dona Maria Padilha Você que já teve Ou está no relacionamento com esse ser humano Vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje Vamos ver, pessoal? Traz a energia desse ser humano para cá Canal Enigma do Oriente Compartilha esse vídeo Se inscreva no canal Deixe o seu like Ative o sininho Mentaliza, tá gente? Salve Dona Maria Padilha Salve Dona Maria Padilha Toda a sua família Vamos ver aqui Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje E como ela pensou Traz as energias desse ser humano para cá Vamos ver Vamos ver Vamos ver aí, pessoal Mentaliza Bom, para você que escolheu aqui a opção número 2 Dona Maria Padilha Essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Bom, muito, tá? Muito Querendo se comunicar também Essa pessoa pensa demais em você E ela acredita que É hora de sentar e conversar Para que vocês possam ter crescimento juntos Uma oportunidade De estar juntos E Conseguirem o mesmo objetivo Que ambos querem a mesma coisa Dois de paus Dois de paus Fala para a gente Que essa pessoa aqui Hoje Tem uma paixão muito grande ainda por você Mas também tem algum tipo de ferida no coração Que precisa ser superada Aqui eu vejo que essa pessoa tem amor Tem desejo Porém tem algum tipo de mágoa Por você ainda também, tá? Mas vejo que isso vai ser solucionado Por quê? Esse ser humano aqui É uma pessoa que tem sentimentos Vai usar a inteligência Vai usar Todo o desejo dela A inteligência Para ter convicção do que ela quer E hoje eu falo para você A convicção dela É ter você novamente Dela ou dele Adapte a sua situação Essa pessoa tem uma atração física por você muito grande E isso favorece a conquista, tá? Isso que vai fazer Com que essa pessoa tome a iniciativa De regressar para a sua vida Por quê? Tem sentimentos Tem atração O desejo é muito forte E entende que vocês têm que ficar juntos Quatro de ouros Quatro de ouros Fala que essa pessoa tem um apego a você muito grande Ela não te esquece de jeito nenhum E hoje Essa pessoa está com um ponto de vista diferente Hoje Essa pessoa aqui Ela consegue ver as coisas De uma outra forma E isso favorece Com que vocês possam sim Se entender E isso favorece Com que vocês possam Se acertar E eu vejo que Você terá boas notícias Nos próximos dias Referente a esse ser humano aqui Tá bom? Pode ter certeza Que essa pessoa aqui O apego dela por você É muito grande E eu vejo Movimentações rápidas Tá? Favoráveis Ou seja Você vai ter Sucesso nessa evolução Nessa situação Com muita rapidez Seu objetivo vai ser conquistado Essa pessoa aqui Gente Vai querer um romance com você Essa pessoa aqui Tem sentimentos Não te esquece Te deseja E logo Você vai estar com esse ser humano Só você saber Esperar mais um pouquinho A carta da lua Fala pra gente o que? A carta da lua Ela vem dizendo pra gente A seguinte mensagem Essa pessoa Ela sente muito Tem muito desejo Porém é uma pessoa Que oculta Ela esconde Por motivo de segurança Pra não ficar na sua mão É uma pessoa Que não demonstra muito O que sente Sente amor Sente desejo Nesse momento Sente medo Insegurança também De não resolver A situação de vocês E ficar sem você Por isso que ela vai agir Por isso que ela está Pensando em você Por isso que seus pensamentos Estão nessa pessoa ainda Por quê? Porque a maneira Que ela vem pensando em você Ela prende o seu pensamento A ela Entendeu? Mas eu entendo Que logo logo Vocês vão ter uma oportunidade De ficar Frente a frente Aonde vai chegar Tão sonhada estabilidade Vai ter uma harmonia Vai ter uma harmonia Entre o casal Entre vocês Bons momentos virão E vocês vão ver sim Que vale mais a pena Vocês arriscarem E ficar juntos Do que ficar Distanciado Esse ser humano aqui Tem um sentimento Sólido por você É uma pessoa Que quando pensa em você Pensa com amor Com desejo Com carinho Com ciúmes também Mas eu sei que ela vai se mexer Porque Esse distanciamento Está afetando também ela E essa pessoa Não acreditava Que pudesse Sentir tanta Sua falta também Ou seja Bastou se afastar Bastou se isolar Um pouquinho Para poder saber Realmente o que sente Por você Posso falar para você Que essa pessoa Está curando O coração dela Ou está esperando Você curar O seu coração Para poder vir Até você E vocês Resolverem Essa situação Aqui gente É uma energia De amor Que realmente Existe amor Para muitos de vocês Existe família Existem filhos E essa pessoa Vai se permitir Sem essa segunda chance Esse ser humano Entende que você Tem uma importância Grande na vida Dele ou dela E por isso Ela vai agir Ou ele vai agir Para quem está junto Se essa pessoa Te deseja Vai vir um momento Onde vocês vão ter Uma comunicação melhor Onde vocês vão Se entender melhor Até porque Vocês combinam Perfeitamente Aqui fala Que Preste atenção Vocês tem que Se valorizar mais Fechar um pouco Mais a relação De vocês Para que vocês Não permitam Que outras pessoas Possam dar pitaco Opiniões À medida que você Usar a sua inteligência Para você Tomar o controle Do seu relacionamento Menos pessoas Vai se intrometer E isso vai ser Uma coisa Que vai sim Trazer uma estabilidade Para o relacionamento De vocês E acabar um pouco Com os pequenos problemas Que aparecem ainda De deitar Eu vejo Movimentações favoráveis De vocês Se acertando Com rapidez Você é a pessoa Que você ama E você está Com ela Eu vejo Essa pessoa Pensando demais Em você Te desejando Cada vez mais E aqui Vocês vão permanecer Juntos Gente Aqui Todo trauma Que tiver nessa relação Vai ser Cortado Porque Aqui fala De uma cura Que o relacionamento De vocês vão ter Para vocês Continuarem juntos Mas é lógico Que tem mudanças Que tem que ser Feita Tanto por você Como pela pessoa Que ainda mora Com você E vejo Que a maturidade Vai fazer sim A pessoa Ter mais compreensão E realmente Ceder Algum tipo De mudança Que você está Pedindo Para que vocês Possam se acertar E selar De vez Esse relacionamento Que é um presente De Deus Na vida dos dois Ou seja O seu relacionamento Vai ser um relacionamento Feliz E duradouro Ainda Com esse ser humano Que você está Por mais que você Possa Achar alguma coisa Desagradável Achar que não está Tão bom Vem um momento De equilíbrio De acerto Onde vocês vão Apaziguar as guerras Ou as desconfianças E a estabilidade Vai reinar Nesse relacionamento É o que a Dona Maria Padilha Manda te dizer Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Pessoal Gratidão A todos vocês Essa foi a opção Número 2 Da Dona Maria Padilha Deixa eu beber Minha água Lembrando a vocês Para compartilhar Esse vídeo Deixe o seu nome O nome das pessoas Que você ama Nos comentários Para a corrente De oração Coloque seus pedidos Não esqueça Participe da promoção Onde eu respondo As 5 perguntinhas Por um valor simbólico Nosso WhatsApp Está na tela A resposta é dada No mesmo dia De 9 horas 19 horas Tá bom De segunda a sábado E fazemos E desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Tá bom Se tem algum homem Te apurrinhando Um marido Que não consegue Seguir o rumo dele Não deixa você ser feliz Uma pessoa Que você quer muito Fazemos trabalho E tudo acontece Canal Enigma do Oriente Bom Esse é o canal Da Coruja Opção 3 Pombogira Cigana Para quem Nunca teve nada Com essa pessoa Está conhecendo alguém Ou já conhece E você quer saber Se essa pessoa Pensou em você No dia de hoje E como ela pensou Traz a energia Dessa pessoa Para cá Gente Mentaliza Essa pessoa Canal Enigma Do Oriente O canal Da Coruja Vamos ver Se esse ser humano Pensou em você No dia de hoje Opa Será que essa amizade Vai para outro patamar Pensa na pessoa As cartas Estão pulando Lembrando que Todas as cartas Já são embaralhadas Só embaralho de novo Aqui Para dar mais um axé Axé ao vivo Canal Enigma do Oriente Vamos lá Eita Vamos ver se essa pessoa Pensou em você Isso aqui é para quem Nunca teve relacionamento Com essa pessoa Amizade nova Amizade antiga Bom pessoal Se essa pessoa Pensou em você Vamos lá Com toda certeza Rei de paus Se a pessoa Pensou sim em você É uma pessoa Que ela Quer sim Ter uma estabilidade Com você É uma pessoa Que Ela gosta de você Tem um sentimento Verdadeiro E ela vai arriscar Assim Te conquistar Ela ou ele Para ter o início De um relacionamento Essa pessoa Entende que você Tem todas as qualidades Que ela gosta De uma pessoa Ela vai agir Com paciência Com cautela Para não te assustar Mas realmente Ela quer você Simplesmente isso Essa pessoa Entende que o momento É de estar com você Já tem apego Tem ciúme Tem muito desejo Muito tesão Muita vontade É uma pessoa Que quando ela te vê Ela fica Fica fora de si Porque essa pessoa Tem muito desejo Por você Tem muita ambição Muita vontade De ter você Só que Quando ela Pensa em agir Com rapidez Ela se segura Ela cautela Porque ela não quer Só isso Ela quer um relacionamento Também Senão Ela tem medo Que você possa achar Que ela só quer sexo Então por isso Que ela evita De ir tão rápido Ela ou ele Tá Essa pessoa aqui Vai demonstrar pra você Que pode ser O homem ou a mulher Da sua vida Vai tentar te seduzir Vai demonstrar pra você Que você é uma pessoa Maravilhosa Eu vejo aqui Essa pessoa Demonstrando mais amor Te dando mais atenção Se dedicando mais a você Para que você veja Que você pode ter Um sentimento Compartilhado com ela E logo logo Essa pessoa Assim que você permitir Esse ser humano Vai querer assumir Uma relação com você É uma pessoa leal É uma pessoa fiel Tá E vejo aqui Um possível casamento Com essa pessoa Um namoro Um noivado Morar junto Tá Mas eu vejo sim Essa pessoa Nos seus caminhos Ela tá resolvendo Alguma questão aí Pra se ficar Somente Para você É uma pessoa Que indica Que você vai ter Uma paixão forte Com ela Vem romance Com ela Claro que vai depender Só de você Se depender Da vontade Dessa pessoa Vocês já estão No relacionamento Agora Oito de copas Como eu falei Esse ser humano Aqui É uma pessoa Que Ela vai virar as costas Para alguma situação Para seguir a vida Adiante E deixar o passado Para trás Por isso Que você tem Uma grande importância Na vida dela Essa pessoa Está encantada Ou é encantada Com você E o que A Pumogira Cigana Manda te dizer Que vem nunca Mas muita felicidade Na sua vida Ao lado Dessa pessoa Essa pessoa Aqui Ela entende Que você É o ser humano Que ela sempre Buscou Que ela sempre Desejou E pelo que eu estou Vendo aqui Gente Vocês vão entrar No relacionamento Rapidinho Essa pessoa Aqui Vai demonstrar Para você Que não vai ficar Só na amizade Vai demonstrar Para você As suas reais Qualidades É uma pessoa Que ela Te deseja Muito sexualmente Muito, muito Mas lembrando Que não é só Sexo Aqui também Existe Uma oportunidade Sim De evoluir Para um relacionamento Sério De evoluir Para uma situação Onde você vai ser Presenteado Ou presenteado Com super relacionamento Canal Enigma Do Oriente Compartilhe Compartilhe esse vídeo Se inscreva No canal Deixe o seu like À medida que você Deixe o seu like Você se inscreve O YouTube Entende que você Está gostando Por isso é importante Entendeu Lembrando Deixe o seu nome Na corrente de oração Nome da pessoa Que você quer Os seus pedidos Para que a Pombogira Cigana Concretize eles Para você Tá bom Não deixe De curtir Esse vídeo Canal Enigma Do Oriente Participe também Da promoção Das 5 perguntas Caso você Acredite Que não Combinou Com você O WhatsApp Está na tela do vídeo A resposta É dada No mesmo dia De 9 horas Às 19 horas Vamos agora Para o senhor Trenca a rua A opção Número 4 Vamos ver Se essa pessoa Pensou em você E como ela pensou Lembrando Que é para quem Não tem relacionamento Com essa pessoa É uma amizade nova Uma amizade antiga Alguém que você Está conhecendo E você quer saber Se essa pessoa Pensou em você Vamos ver Traz a energia Dessa pessoinha Para cá Mentaliza Essa pessoa Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos lá Salve o seu Tranca a rua Se essa pessoa Pensou em você Nossa Como pensa Pensa em alguém Quem pensa Que tu vai ver Que essa pessoa Pensa Então pessoal Esse ser humano Aqui Perguntamos Se Essa pessoa Pensou em você Entenda aqui Três de copas Três de copas Eu posso falar Que essa pessoa Pensa em você Com amor Pensa em se comunicar Com você Ela está passando Um momento de dúvidas Por que? Provavelmente Essa pessoa Tem alguém Ou tem que abrir mão De alguém Ou já está Se separando de alguém Para te dar uma chance Por que? Porque essa pessoa Porque essa pessoa Aqui gente Já tem sentimento Por você Essa pessoa Aqui Ela pensa Em ter um novo ciclo Na vida amorosa E pensa em você Só que a dúvida Desse ser humano É se você vai confiar Nela ou nele Depois Por que? Pelo fato De ter iniciado Com o triângulo amoroso Para quem não é Triângulo amoroso Desconsidera Essa pessoa Terminou com alguém E agora Ela quer dar início A um novo relacionamento Com você Dois de ouros Possibilidade total De você Um relacionamento Essa pessoa aqui Ela entende Que você É uma pessoa Boa Uma pessoa amiga E a intuição Dela Já está dizendo Para ela Que essa amizade Vai ficar colorida Vai virar um relacionamento Aqui essa pessoa Entende Que você É uma pessoa especial Você está dando A mão para ela Quando mais Ela está precisando Tá? Depois de uma possível Separação Ou você se separou Ou ela se separou Ela ou ele Mas o importante É que vocês Vão ficar juntos Dois de copas Fala de compromisso Noivado Fala de um amor Verdadeiro Na sua vida Vocês tem conexão De outras vidas Essa pessoa Pensa sim Em ter uma oportunidade Com você Para que vocês Possam seguir adiante Juntinhos Essa pessoa Que entende Que Vocês podem se dar Muito bem Ela entende Que ela pode Te completar E ela Prefere arriscar Agora Ela ou ele Prefere arriscar Para não se arrepender Depois Cavaleiro de espada Fala que vocês Vão ter uma conversa E depois dessa conversa Alguma coisa boa Vai acontecer Para vocês Porque eu vejo Que Essa conversa Depois dessa conversa Vai vir uma atitude Né? E essa pessoa Vai se comunicar Com você Para poder tomar Algum tipo de ação Sete de copas Essa pessoa Te escolhendo Mesmo tendo Outras pessoas Essa pessoa Aqui te escolhendo E Realmente Querendo um compromisso Com você Como eu falei Para algumas pessoas Essa pessoa Pode ter alguém Pode ser casado Ou casado Mas realmente Eu vejo uma separação Aqui Para que essa pessoa Possa reiniciar A vida dela Ao seu lado Esse ser humano Vem e vem Para ficar Tá bom? Essa pessoa Tem amor Tem desejo E logo Você vai estar Curtindo a sua vida Ao lado desse ser humano Então compartilha Esse vídeo Se inscreva no canal Deixe o seu like Coloque o seu nome Na corrente de oração Para que o seu tranca-rua Abençoe você Um beijo Para todo mundo E gratidão